Olá, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou mestre em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp São Paulo e estou coordenador pedagógico em uma das escolas de educação básica da Prefeitura Municipal de Valinhos, São Paulo também. Eu vou trazer algumas informações sobre o filme das crianças do São Bento para o Mundo, o filme que vocês assistiram ou ainda vão ter a oportunidade de assistir no Congresso de Vídeo Estudantil. Eu terminei o mestrado agora em fevereiro e no ano passado, enquanto aluno da pós-graduação, eu participei de um programa de ação cultural, extensão cultural da universidade, onde projetos culturais recebiam um financiamento pequeno, mas ajudava com que a gente levasse diferentes conhecimentos para a sociedade, uma forma de compromisso da universidade com seu papel socializador do conhecimento. Então, esse projeto aconteceu no ano de 2017, em escolas da educação básica do município de Valinhos, então, oportunidade de fazer nos meus locais de trabalho ou em escolas que não fossem meus locais de exercício, mas que também pudessem acolher projetos no seu contraturno, fora da minha jornada de trabalho. Então, isso oportunizou uma facilidade para quem trabalha uma jornada de 40 horas semanais e ainda estuda e ainda quer desenvolver um projeto. Então, eu agradeço imensamente o programa SAI, assistência de educação, assistência ao aluno da Unicamp e também a Secretaria Municipal de Educação de Valinhos, por ter aberto essa oportunidade para que eu pudesse fazer esse diálogo, essa ponte com a universidade. O projeto tinha N experimentações com cinema, desde o pré-cinema, passando por diversos dispositivos. Eu uso a noção de dispositivo do professor César Migliorin, mas que outras pessoas podem chamar de exercícios, formas de experimentar o cinema na escola. E um desses dispositivos que estava previsto era o filme Carta, que em determinado momento, eu precisei adiantar um pouquinho, pois nós tivemos a chamada de filmes para mostra e educação, de filmes produzidos em contexto escolar, da rede latino-americana de educação, cinema e audiovisual, a Rede Kino, que promove seu evento todos os anos, junto à mostra de cinema de Ouro Preto. E no ano passado, o projeto da Rede Kino e a temática do evento eram emergências ameríndias. Então, todas as categorias da nossa educação oportunizavam aos alunos o contato com o vídeo das crianças e que pengam para o mundo, do projeto vídeo nas aldeias. E a categoria Filme e Carta tinha que ser uma comunicação, uma troca, uma resposta aos filmes, uma resposta, não está no plural, uma resposta ao filme das crianças e que pengam para o mundo. Então, as crianças leram o edital, pensamos nos dispositivos que a gente já tinha experimentado, Minuto Lumière, Plano Sequência, e combinamos que, jeito que a gente ia fazer essa carta, cada criança decidiu, em pequenos grupos ou uma ou duas individual, que decidiram filmar os lugares que eles mais gostavam no bairro e também os lugares que eles gostavam dentro da escola, apresentar a escola para as crianças e que pengam. Depois que a gente teve vários fragmentos, vídeos de 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a gente assistiu todos os vídeos, dialogou sobre o que eles queriam comunicar. E eles perguntaram, é igual WhatsApp? É igual Facebook? É igual mandar um e-mail? Então, a experiência da carta para esses alunos, da carta como uma parte da sociedade a entende, aquele texto escrito que a gente coloca no correio, é habitualmente desconhecida, se usa pouco, mas se usa outras formas de comunicação. Então, eles foram aproximando, ah, e se a gente fosse mandar esse vídeo no WhatsApp, se a gente fosse colocar no Facebook, então eles foram construindo essa narrativa, essa sequência, para apresentar e responder o filme das crianças e que pengam para o mundo. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, tem muito mais coisa, mas o tempo dessa apresentação é curtinho, eu quero frisar a importância das mostras de educação, dos congressos de vídeo estudantil, de outras mostras que acontecem pelo país e fora do país, que é uma oportunidade dos meninos poderem socializar a experiência com o audiovisual, ver outros trabalhos e também provocar professores, professoras, de que o uso do audiovisual na escola, o trabalho com a linguagem cinematográfica, traz múltiplos aprendizados, proporciona um contato com outras estéticas, inclusive a criação de outros mundos, de possibilidade de refletir o próprio mundo, uma aproximação da escola com a comunidade, enfim, a lista é muito grande, agradeço imensamente e parabenizo todos os organizadores do Congresso de Vídeo Estudantil e espero na próxima edição estar com vocês. Grande abraço!